Mais um final de semana violento e agora nas estradas goianas, duas mortes foram registradas nas rodovias federais. Teve até acidente com carros de bois. Uma comitiva de carros de boi foi atingida por uma caminhonete na GO219, perto de Bela Vista de Goiás. Todo mundo bem da caminhonete? Tá, todo mundo bem. Meu Deus do céu, olha aí, gente. Vou com a caminhonete. Olha os paus do boi, que era um carro de boi. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido. Uma possível falta de sinalização pode ter sido a causa da batida. Tudo falta de sinalização, gente. Ele estava andando de copa, para mim era um andarinho. Na GO480, em Realma, no centro de Goiás, três cavaleiros e um motociclista ficaram feridos neste acidente. Segundo testemunhas, o condutor da moto entrou na contramão e bateu nos cavaleiros. Em Iporá, no oeste do estado, um homem com sinais de embriaguez dava cavalo de pau neste veículo, que foi parar quase dentro de um lago da cidade. Apesar do esforço dos homens, o veículo foi parar dentro do lago e precisou ser guinchado. Aí o André do guincho está aqui tirando. Olha lá o André, veio aqui para tirar o carro. Está lá amarrando para dar uma arrastada nele. Em Catalão, no sudeste do estado, um carro bateu na traseira de uma moto e uma criança de sete anos, que estava na garupa, ficou ferida e está internada na Santa Casa da Cidade. Em Goiânia, três pessoas que estavam num carro de passeio ficaram feridas após o veículo bater num ônibus do Ex-Changuera. Os passageiros do ônibus nada sofreram. Em Aparecida de Goiânia, teve mais um grave acidente. Será que o cara estava voado? Torou a rotatória, cerca, batendo a parede. Olha onde parou. Nas rodovias federais que cortam o estado, o feriadão também não foi bom. O balanço é menos ruim que o do mesmo período do ano passado. Mas a operação Corpus Christi, nas BRs guianas, foi marcada por vários acidentes e muita imprudência. A Polícia Rodoviária Federal registrou 34 acidentes com oito feridos e duas mortes. Um jovem de 21 anos morreu na BR-070, na divisa com o Distrito Federal, ao bater o carro em que estava, num poste de energia elétrica. Já na BR-060, na saída para Guapó, um idoso de 71 anos morreu atropelado nesse acidente. Ele atravessava a rodovia fora da passarela de pedestres, quando foi atingido por esta Paraty Volkswagen, que era dirigida por um outro idoso que ficou ferido e foi levado para o Gol. A PRF fez vários flagrantes também de motoristas bêbados. 50 foram presos por dirigir nas rodovias sob o efeito de álcool.